Estamos de volta e hoje a nossa viagem é pelo complexo da Praça Deodoro, que foi recém-inaugurada, recém-entregue, já existia há muitos anos, foi totalmente reformada, uma nova arquitetura, mas foi mantida alguns traços, entre eles os bustos de personalidades maranhenses. Nós estamos aqui com Teixeira Mendes, que é de Caxias, e quem vai contar a história dele é o nosso historiador aqui, Antônio Guimarães. Fala um pouco quem foi Teixeira de Mendes. E na verdade são dois, tem um pai e tem um filho. Teixeira Mendes, esse aqui é o filho. O pai foi tão famoso como o filho, mas esse daqui, ele segue a corrente de Augusto Conte, do positivismo. Ele vai ter influência decisivamente na proclamação da República, no Brasil. É quem vai colocar o Ordem e Progresso na nossa bandeira. Poucas pessoas... Então quer dizer que aquela frase, Ordem e Progresso, é feita por um maranhense de Caxias, Teixeira Mendes. Teixeira Mendes. Poucas pessoas sabem que na proclamação da República, tiveram quatro Caxienses de peso na proclamação da República. E entre eles, Teixeira Mendes, que inclusive vai morar aqui, num antigo sobrado, no final da rua 28, que foi um... hoje é um pequeno comércio. Ele vai morar inclusive aqui em São Luís, poucas pessoas. Mas ele foi um... era um intelectual notável, muito, muito concentrado nas ideias positivistas de Augusto Conte. Vamos mais, contar mais história para o nosso público. Bom, nós vamos contar agora a história de uma personalidade mais recente, morreu em 2006, mas fez história no cenário nacional. Josué Montelo, maranhense. E quem vai contar essa história é você, Antônio Humberto. É uma responsabilidade muito grande, né? Josué Montelo foi uma pessoa muito destacada no Maranhão e fora do Maranhão. No Brasil, ele foi diretor de Museu Nacional, foi diretor... foi presidente da Academia Brasileira de Letras. Era membro da Academia Maranhense de Letras e também da Academia Brasileira de Letras. Escreveu uma obra fantástica para a gente, foi Os Tambores de São Luís, que é uma espécie guardada nos seus tempos, proporções e tudo mais. É uma espécie de um mulato da nossa época, digamos assim, né? Porque o mulato, ele é do século XIX e ele escreveu Os Tambores de São Luís detalhando muitas coisas sobre a cultura e a história, as histórias de São Luís. É um nome que ficou, não está sepultado no Maranhão, está sepultado no Rio de Janeiro, lá na parte onde estão os grandes vultos da história do Brasil. Bom, do Antônio Noberto, agora o Antônio Guimarães vai contar a história de Bandeira Tribuse, um colega jornalista, escritor e que fez história no cenário nacional. Esse daqui é o grande nome das letras da década de 60, 70, no Maranhão, certo? Esse daqui, Bandeira Tribuse, foi um senhor redator, jornalista de mão cheia, e por infelicidade de um colega, de um irmão nosso e felicidade de meu amigo, era motense, certo? Morreu exatamente no dia de um jogo do motoclube em um campo de futebol, fumarra muito. Foi um grande intelectual, influenciador de gerações, esse aqui é Bandeira Tribuse. Inclusive, está tendo até uma homenagem feita pelos seus filhos, agora o Chico Tribuse, essas pessoas ligadas. Aqui foi um grande intelectual na década de 60, 70, no Maranhão. Interessante que ele trabalhou e fundou um grande jornal aqui em São Luís, né? Junto com o José Sarney, e um lado é uma ponte, é o José Sarney, e do outro lado é a Bandeira Tribuse. Exatamente, é o que vai influenciar. Ele, na realidade, toda a logística do jornal, o Estado do Maranhão, é a Bandeira Tribuse que idealiza. Sarney entra com o lado intelectual, com o sentido de escrever, mas a logística todinha foi planejada por Bandeira Tribuse. E vamos conhecer mais personalidades maranhenses aqui, no complexo da Praça Deodoro. Vem com a gente! Bom, nós vamos agora conversar com o Antônio Inoberto, vai contar a história de uma outra personalidade, Arthur Azevedo, esse é nome até de teatro, um dos mais belos do Brasil. É verdade, o teatro Arthur Azevedo, que era teatro União, quando foi criado, União Brasil-Portugal foi criado nessa época, e era também teatro São Luís, e depois Arthur Azevedo em homenagem a essa grande personalidade, que ele, o irmão dele, a Luís Azevedo, e também o outro irmão, o Américo Azevedo, hoje a gente tem um confrado da nossa academia, Américo Azevedo Neto, que é todo parente, da mesma linhagem, descendência. Ele foi uma grande personalidade, porque ele se destacou mais na questão artística, escrevendo peças. Ele, o irmão dele, porque não dá para contar a história de um só, porque andavam juntos no Rio de Janeiro, cresceram juntos como personalidade na capital federal. E lá, ele escreveu teatro de revista, que a gente fala pouco disso, mas o teatro de revista fazia sátiras também, criticando a política, criticando os desmandos. Na virada daqueles dos 1800 para os 1900, naquela virada de século. E nesse passeio pela Praça de Odoro, eu encontro aqui essas três lindas garotas, a Maria Alice, a Rebeca e a Vitória, que são de pedreiras, interior do estado do Maranhão, e estão aqui na frente de um busto, de uma personalidade maranhense, que para elas tem um significado todo especial. Quem é Correia de Araújo? É um homem que cria uma escola, que nós estudamos lá, e que eu gosto muito dele. Então, vocês são de pedreiras, estudam numa escola chamada Correia de Araújo? Nós estudamos lá. E hoje estão ao ver, conhecer a história dele, conhecer o busto dele aqui na praça? É. E você vai chegar no seu colégio dizendo, olha, eu estive na Praça de Odoro, eu estive lá no busto e tirei uma foto? É. Está gostando do passeio? Sim. E você também? Estou. E você estuda lá nesse colégio também? Estudava. E a gente continua aqui no Complexo da Deodoro, ao todo são 18 bustos e personalidades, nós já mostramos alguns, vamos mostrar mais dois, e vamos começar pela Maria Firmina. Quem foi Maria Firmina? Maria Firmina dos Reis, ela foi uma ludovicense, nasceu em São Luís, evidentemente, e aos cinco anos ela foi para Guimarães, aqui pertinho. Hoje Guimarães tem 11, 13 mil habitantes, imagine no século XIX, né? Ela nasceu em 1825 e aos cinco anos ela foi para lá. Por que ela foi para lá? As especulações? Por conta de perseguição, porque o pai era negro, que geralmente é o contrário, o pai é branco e a mãe é negra, mas isso foi o contrário. Então isso talvez tenha sido um dos motivos, ela era mulata e foi para lá e acabou se destacando, se destacando nas letras. Maria Firmina é a primeira romancista brasileira, primeira mulher a escrever um romance abolicionista, que foi exatamente o romance Úrsula, que conta uma história bem interessante e que está disponível para os maranhenses, essa obra desde o século XIX. Maria Firmina, ela também é na comunidade Massaricó, lá em Guimarães, que eu sou cidadão de Guimarães, inclusive por conta de trabalhar o nome dela e tal, recebi o título de cidadão de Guimarães. Lá no povoado Massaricó, ela criou a primeira escola mista, a escola unindo meninos e meninas, que no século XIX, naquele início de século, era algo que era meio vedado, digamos assim. Bom, e agora nós vamos mudar de Antônio, vamos para Antônio Guimarães, e ele escolheu aqui o último busto, que foi colocado na praça, que é do Ribomar Bogé, pai de um grande amigo meu, Gutenberg Bogé, do Jornal Pequeno, um grande abraço para a bicicletinha do samba, que está animando já o pré-carnaval de São Luís. Ribomar Bogé é uma figura recente da nossa história. Fala um pouco mais a respeito. Esse daqui, Ribomar Bogé, é o famoso Zé Pequeno. Quem na nossa geração não lembra, nossa geração é a geração passada, quem não lembra das famosas tiras de Zé Bogé, a língua afiada do Jornal Pequeno. Então, essa aqui é uma homenagem para Ribomar Bogé, o famoso Zé Pequeno, que tinha, inclusive, áudios gerados para a Rádio Globo, à noite, era comum as tiradas, as paródias que ele fazia constantemente para a Rádio Globo, quase que diariamente em programas noturnos, era o rei da paródia. Era uma pessoa afiadíssima, até característica até hoje, obedecendo o padrão do Jornal Pequeno. Essa aqui foi uma grande homenagem que foi prestada para ele. Convém salientar, Marco Davi, aqui, a colocação de bustos, sempre ela tem o dedo ou da Academia Maranhense de Letras ou do Instituto Histórico. Sempre teve essa característica. Agora, eu creio que terá mudança com o surgimento de novas academias, Academia Ludovicense, por exemplo, e outras academias, seria interessante nós colocarmos mais bustos, tem espaço para mais bustos em nomes, bastante nomes, intelectuais, no Maranhão é que não falta. Depois desse passeio histórico e cultural, nesse complexo da Deodoro, no centro de São Luís, eu quero agradecer ao Antônio Norberto, quero agradecer também ao Antônio Guimarães, e vamos achar algo interessante, você hoje conheceu um pouco da história, mas quem quiser saber um pouco mais da história de São Luís, o Antônio Guimarães tem esse livro aqui, olha só a grossura, mas aqui tem tudo de São Luís, ruas, personalidades, histórias, quem quiser adquirir e saber um pouco mais dessa história, como é que faz? Marcos, aqui conta a história de São Luís do século XVIII até 2006, então se você quiser saber, quem morou, por exemplo, na Rua do Passeio, até hoje você vai encontrar nesse livro, do sapateiro ao barão, do conde ao pequeno oficial, então você vai encontrar este livro na MEI, você vai encontrar somente na São Maranhão, os escritores independentes da MEI, no São Luís Shopping, somente lá, está no Sinalmente Já. Tem muitas fotos aqui que eu já vi, né? São 4.500 fotos, todas recheadas com informações, com texto, todos eles, por exemplo, conta a história da Rua do Passeio, eu estou contando a história de quem morou, do grande industrial, mas também eu falo do pequeno, do homem simples, das pessoas que eram sapateiros, oficial sapateiro, coreiro, essas pessoas, manuenses, que eram funcionários públicos da época, então eu falo constantemente nisso. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês, faremos mais matérias, eu adoro fazer esse tipo de material, trazendo a história, a cultura do nosso estado para você, que nos assiste em todo o Brasil, porque o nosso programa passa em rede nacional e em mais de 80 países. Daqui eu me despeço, agradecendo a você pelo carinho da audiência e já já nós vamos mostrar o nosso final do programa com as nossas redes sociais e mais contatos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.